Como eu falei no outro programa, nós temos que incrementar o arroz, o arroz com milho, com ervilha, com cenoura, com vagem, enfim, o que vocês quiserem com batata, com pimentão, o que vocês quiserem. Além de ficar mais bonito e colorido, você tem todas as vitaminas e usar uma panela só com tudo, então você economiza, é só uma panela para lavar, menos água, menos tudo. Numa panela só, numa travessa só, você tem aquele arroz saboroso, colorido e com todas as vitaminas, quase todas. Agora, para incrementar uma salada, eu já tenho aqui o abacaxi, que foi feito o abacaxi, o abacaxi ao forno. E aí, tem isso aqui que todo mundo come em restaurante, japonês e tal. Até vou fazer uma propaganda, né? Sem querer eu estou fazendo da qualitar, que é a casquinha do siri, que vem congelada, não precisa ficar muito tempo fora da geladeira. Eu já tirei do plástico, já está cortado, mas nós vamos cortar em tirinhas menores. Aí, nós vamos incrementar assim, olha. Cortar no meio, pode cortar quadradinho, do jeito que vocês quiserem. Pode colocar um vermelho, do lado vermelho, do lado branco, aparecer. Olha, ele é colorido, né? E isso aqui é uma delícia também, eu dou ideia, que eu aprendi com a Maria do Céu, uma grande cozinheira, uma expert da cozinha, né? E ela chama Maria do Céu, era casada com libanês, acho que até ela era libanês, eu não lembro. Porque tem duas Maria do Céu. Tem uma que foi na minha casa, no tempo que ninguém usava a salada salgada com doze. Ela ensinou a fazer uma salada de alface, com batata, bastante cebola e isso aqui em cima. Então, a gente está fazendo o formato, assim, de uma coisa esotérica, né? Uma rosácea, olha só, gente. Então, a gente está fazendo uma coisa incrementada, porque para ficar, você comer já com os olhos, né? Olha só, gente. Então, vai intercalando. Vocês podem intercalar um branco, um vermelho, eu achei que vocês quiserem. Estou intercalando com vermelho, porque vermelho é a cor do amor, né? A cor do coração. Aí eu falo para vocês que a maçã é muito bem-vinda para a saúde, mas principalmente coração. Tudo tem formato de coração, o morango, a maçã. Em casa eu uso muito fazer a maçã também, chá de maçã. É uma maçã, você cozinha com casca e tudo pica. Uma maçã, ou duas até de preferência, para ficar um chá mais saboroso. Duas maçãs com um copo de água. Aí você toma esse chá e depois come a maçã, né? É igual eu falei já no outro programa, é o alho. O alho é muito bom para o coração. Inclusive o Maruf sempre falou, né? Você pega o alho, coloca na água e depois de manhã você vai tomar essa água. A cebola, a cebola e o alho, muito bom para o coração e para tudo, né? Circulação, enfim, coração tá bom, tá tudo bom, né? E eu sei disso faz muito tempo. É lógico, né? Porque daí quem come cebola, o alho não vai ficar tão bacana. Mas aí você come uma maçã também, né? Como todo mundo sabe, né? Daí escova bem os dentes, tá tudo. Daí já pode beijar o seu amado, seu namorado, seu noivo, enfim, quem você quiser, né? E aqui nós estamos então incrementando com isso daqui que é chamado de... Da qualitar. Você não precisa fazer, ele já vem pronto, congelado. Você tira um pouquinho e já incrementou a salada. Daí nós vamos intercalar, gente, com alface. Olha aqui, eu vou colocar alface, 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 alface. De preferência que não fique nenhum espaçozinho, né? Como a gente tá aqui no programa, eu tô tentando não deixar nenhum espaço, mas de repente a gente não tem alface o suficiente. Nós estamos aqui na fazenda do Colégio da Inhamade, mas principalmente da Andresa, do Wagner e Fucco, que estão morando aqui agora. O Wagner e Fucco, né? O produtor musical, quem quiser contratá-lo, ele produz música, ele filma, ele mora em Los Angeles. É o meu genro que morava na casa da Carmen Miranda, a famosa casa da Carmen Miranda. Ele vai produzir um show. Olha, então aqui a gente tem que colocar pra aparecer esse vermelho que ficou. Agora tem que ficar aí bem em cima pra aparecer. O bacana é aparecer esse vermelho do... Ó, aí vamos pôr aqui. Eu tenho que pôr o óculos pra ler direitinho aqui pra vocês. Cami-cama. Aí vou... Cami-cama, mas você lembra... Então aí você lembra de cama? É, isso aqui é o produto que eu usei cortado. Tem o supermercado, qualquer supermercado você acha. Isso você pode incrementar, porque normalmente quem está fazendo regime, então você tem que abusar agora no calor, comer muita salada, principalmente misturar salgado com doce. Aí nós vamos incrementar também com a manga. A manga, de preferência, vocês cortarem meia lua. Mas como já estava cortada aqui, a gente vai incrementar do jeito que já está. Né, mas se fosse a meia lua, ia ficar melhor ainda. Então, sempre é bom esse colorido, um vermelho, amarelo, o amarelo, o verde. Então, incrementar, colocando essa manga aqui, ó, como já estava cortada, eu não vou conseguir fazer a meia lua. Mas umas que eu consigo fazer a meia lua, fica bem melhor, né, gente? Meia lua é meia lua, né? Você lembra da lua, as estrelas, porque tudo tem que ter um espaço poético, um espaço romântico. Até na comida, né? Você está pensando na comida, mas aí você já vai pensando que Deus fez tudo tão certinho, né? E até a comida para aparecer com o que o Criador fez para nós, né? A meia lua. Nós temos as várias fases da lua. Por isso que eu falo para todo mundo. Eu sou aquariana. A aquariana, ela é o símbolo da pessoa, é de artista, mas é uma pessoa, assim, dos cinco minutos, né? E todo mundo tem os cinco minutos da bondade, os cinco minutos de tudo na vida, né? Porque você, nós somos filhos de Deus, mas nós não somos Deus. Então, a gente tem que aceitar as pessoas com seus defeitos e as suas qualidades. E saber o tempo que é para ficar em silêncio, o tempo que é para falar de amor. Então, a gente tudo tem na vida. Tudo tem seu tempo. E aqui, então, a gente está intercalando em meia lua. Uma, outra não vai sair meia lua. Mas olha como está ficando bonito, né? Então, estamos intercalando. Quanto mais manga tiver e ela for cortada em meia lua maior, fica melhor ainda, né? Então, meia lua, você pode fazer uma meia lua, meio assim no meio. Então, é isso aí, gente. Vou pôr uma meia lua aqui também. Fez. E se você tiver azeitona, combina muito, mas muito bem a manga com a azeitona. Azeitona verde ou preta, né? No momento, a gente está sem azeitona aqui. Então, a gente está fazendo com que tenha um espaço. Porque, como eu falei, a gente está na fazenda da Inha Morte, né? E aqui no espaço, você não tem um local para estar comprando tudo rápido, né? E a gente está fazendo o que nós temos aqui. Eu trouxe o supermercado, né? Lá de Guarulhos. Moramos em Guarulhos. Mas aqui na região, devido a essa seca, infelizmente, né? Então, está muito escasso. Mas esse ano de 2015, eu estou pedindo a Deus, orando, e peço para todo mundo que venha água nos lugares certos, onde nós precisamos de água e que a mesa, a colheita, seja muito farta, né? É igual a festa do divino. Por que a festa do divino? A festa do divino, que tem aqui na Zarela Paulista, que fica bem na região, Estrada Velha de Nazarela Paulista, cuja estrada é homenagem ao meu tio, vereador Francisco de Almeida, tem a festa do divino. E a Tibaia tem a Congada. Então, eu peço até quem procurar saber no Google, a festa da Congada, se não me engano, é no mínimo de dois, três dias, né? Muito lindo. Então, eu que vivi esse momento, que meus pais são do interior, muita gente que mora aqui em São Paulo não sabe que aqui em Nazaré tem a festa do divino. O divino Espírito Santo é para você orar a colheita que foi feita e a colheita para... vai ser... para agora em 2015. Orar agora para 2015 a 2016. Então, Nelson, eu não estou entendendo o que você está querendo. Por favor, você pode me falar? Então, eu vou me falar.